Ah, temos que vencer essa guerra Ah, pra conter essa ameaça dela Nós teremos que nos unir pra ganhar ou então vamos sububir para as privadas Não façam isso só por mim, façam por todos aqui Não iremos desistir, vocês queridos irão cair Nossa última invenção, TV gigante em ação Detendo a destruição, estava em suas mãos Mas a nossa criação voltou controlada Nós temos que parar lá antes de mais nada Ele pode, pode, mas sempre vira luta Estamos sem sorte, ele precisa voltar Ah, não, irmão Mas a cidade virou um cão Atualizações, livadas novas Temos que aprimorar O que está chegando a hora, hora, hora Agora, agora, agora Eles estão destruídos, temos que agir agora Com nosso robô descontrolado Contaminado, precisamos pará-lo Com a nova ajuda, teremos bastante vantagem A destruição faz parte Ah, temos que vencer essa guerra Ah, pra conter essa ameaça até Nós teremos que nos unir pra ganhar Então vamos sucumbir para as privadas Não faço isso, só dormir Faço com todos aqui E não iremos desistir Vocês quer irem se não cair Então qual lado vai ganhar? O assunto venham no mar Irão se perder De que ter mais força pro bar Que decidimos que terá vitória Pois todos sabemos que o terror não vai embora Irão arrolar seus direitos aqui E quem vai sofrutar o horror não vai ganhar? E quem vai sofrutar o horror não vai ganhar? A salvação esse aqui É por favor E quem vai vencer essa luta sem fim? O que a BDNZO Risque, BDNZO Salve da FUKEBOOM e CORI Nós temos uma grande ajuda agora De tempos em tempos ela vai embora Ela pode ajudar Hora do plano B Porque o tempo cura Robô atualizado, pronto pra disputar Tentaram invadir com novas primadas aprimoradas Mas não tem como fugir da câmera robô atualizada Eu tenho todas as privadas pra fazer Mas não saber que iria voltar Eu quero lutar apenas com você Achei que ia se defender Eu tenho tempo esperando Serei durou um ano Me responda a pergunta Você fugiu por quê? Não adianta lutar Você precisa voltar Conseguir e tirar de você Aquilo que te fazia mudar A destruição acabou E a antiga união começou Nem preciso fazer nada Ele já voltou ao normal Mas será que essa guerra vai ter final? Nós queremos que nos unir pra ganhar Então vamos sucupir para as privadas Não vá com isso só dormir Faço por todos aqui Não iremos desistir Vocês quer irem se não cair Então qual lado vai ganhar? O arco do venhão do mar Irá depender De quem tem mais força pro braço É aqui que decidimos Que terá vitória Pois todos sabemos Que o terror não vai embora Que irá arrumar Seu direito é um saque E quem vai suportar O robô nem de aborado Vai ganhar A prova seu isso aqui E quem vai vencer Essa luta sem quem Salve da Vukibu Agora eu sou seu fã Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá